Posso ouvir minha rapaziada, começando o vídeo usado, rapaziada, vídeozão de hoje, tô aqui com meu parceiro Lusquinha, aí ó, rapaziada, quem lembra do homem, a gente foi lá na ronda sacar a motoca e ele tinha andado de moto só 5 vezes, tá desenrolando agora meu parceiro, aí rapaziada, hoje o bichão vai soltar a motoca pra nós, certo? Vocês estavam pedindo aí, ó, um vídeozão de 160, o Luquinhas vai soltar a motoca pra nós, pode dar um giro? Fica à vontade, e minha defesa, ele não me avisou nada, por isso que ela tá suja, adulto, senão ele tá lavado. Aí, rapaziada, ó, a motoca, e falar pra vocês, ele tá trilhando, hein, ó, vamos ver quantos carinho ele tá, 745 meu parceiro, fala aí pra rapaziada, quem quer comprar uma motoca e andou pouco de moto na vida, mano? Ah, sem medo, se enrola, vai pra cima, aí rapaziada, as rameladas é normal, mas depois que pega as manhas já era. E devagarzinho, é macho, aí ó, tá com o escape original, certo? Tá emplacadinha, bonitinha, e a gente colocou o filtro em esportivo, certo? Então vai ficar aí com um barulhinho da hora, e... Acompanha o vídeozão, rapaziada, ponou por aqui, deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no meu canal, vamos de macha. Motovlogzada de panzão 160 do homem, é nóis, meus parceiros, vambora. Ah, moleque, obrigado, meu parceiro, vambora, rapaziada. Aí, meus parceiros, vamos fazer um motovlogzinho de panzão, dar um salvinho, meu parceiro. Pode, pai? Aí, rapaziada, nossa, faz tempo que eu não ando 160, hein, mano, que da hora. Aí, ó, andar um piãozinho aí de panzão. Cê tá maluco, doido? Tá, rapaziada, ponou por aqui, já tá ligado, deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no meu canal. Belezinha? E vamos de macha, meus parceiros. O que foi? Essa cabeçada. Vai lá, vai lá. Valeu! Olha aí, meus parceiros, tá com o filtrinho esportivo. Tá com o filtrinho esportivo, pai. Peraí, louco, que da hora, mano. 160 é vida. Agora é a maior chave. Ó. Cê é louco, rapaziada. Já deixa o like aí, compartilha com os parceiros. Ó, qual foi a última vez que você encheu o pneu? Vai, tem que encher, foi a última batalha. Morou, depois a gente já passa e já abastece, já. Ó, rapaziada, que da hora, mano. 160 é então. É, louco, já pensou, mano? A gente lança uma... Uma outra. Saída de quem agora? É, louco, moleque. Que da hora, meus parceiros. Nossa, mano. Tá com esse capizinho original. O filtrinho esportivo. Aí, ó, já quem quiser comprar um filtrinho desse, mano, já lança. Esse daqui veio lá do Tavares Motoparts. O parceiro Tavarinho. Certo, meus parceiros? O bagulho de lá é chave. Beleza? Ih, mano. O Luquinhas aqui é o dono da motoca, né? Ele falou que ia fazer uns projetinhos. Fazer uns projetinhos na máquina. Vai trocar o scout, cara? Trocar? É. Vai pra frente. Aí, rapaziada. Quer ver o que vai fazer. Ó. Botar um Dori. Um Dori? Um Dori não é chave, hein? Que da hora, meus parceiros. Muito chave a motoca, mano. 160, então, vive muito, pai. Nossa, eu vou passar logo ali no cantinho, pra não sujar a motoca, né? O pouquinho tá da hora, mano. O barulhinho tá muito chave. Ó a frente dela saindo do chão sozinha. É o que? É que eu sou pesado. Tá empinando sozinha. Rapaziada, da hora, velho. Tá um grauzinho, né, não? Hã? Eu acho que ela quer dar um grauzinho. Ela quer dar um grauzinho, velho. Doido. Que da hora, meus parceiros. Depois a gente vai passar no posto, abastecer o pneuzinho. Na motoca. E... É isso aí, papai. Você é louco. Que da hora, mano. Faz tempo que eu não ando de 160, então, e... O bagulho é muito lá, chave. Eita, mulher, que louco. Segura. Vai da rua, menina. Vambora. É um peãozinho noturno, rapaziada. De garupinha. O bichão tava falando que tava fazendo umas entreguinhas. Fazendo umas entreguinhas. Baixou lá o 99. Tá atacando o macho, mano. Depois eu vou gravar um trechinho. Na garupa dele. Pra vocês verem. O bichão tá desenrolado, moleque. Zica. Mano, mó da hora. Cara, quem não viu, mano. A gente sacou essa motoca lá na Honda. Tem o videozão aí no canal. Da hora, mano. Quando sacou a motoca. Ele falou pra mim. Mano, só andei de moto cinco vezes na vida. Aí agora o bichão tá confio. Tá desenrolando. Aí ele foi lá em casa. A gente colocou o filtrinho esportivo. O filtrinho de hora esportivo. Eu tinha um lá, mano. Agora eles tinham mandado pra mim. Eu não usei. Parece assim, mano. Vamos colocar aqui, mano. Essa motoca. Aí ele, bora, 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 bora. É, louco. Móis chave, fanzão, mano. Originalis. Vão bora, meus parceiros. Mano, é muito diferente da Saara. A Saara. Grandona, mano. É, louco. Chave, mano. Periódica 160, hein. Vai lá pra vocês. Poxa, caramba. Achei que o cara ia atravessar do nada. Vai, rapaziada. Vamos indicar aqui, ó. Nossa, quebra nada. Ai, que da hora, mano. Tá subindo, tá subindo. Tá subindo, tá subindo. É o quê? Chama. Chama. Eu vou chamar, hein. Porque eu vou chamar até onde não precisa do freio. Vão bora, mano. Ai, você é louco, meu parceiro. Que da hora, pai. 160 é a maior chave, mano. O agulho aqui é mó da hora, mano. Que da hora, que da hora, meus parceiros. Fãzão. Daqui a pouco vai precisar fazer a revisãozinha de mil. E aí, vai fazer a revisão de mil na Honda ou não? Na final, pai. Ah, mulher. Que é só óleo que os caras trocam lá, mano. Então. Só que daí você perde a garantia, né. Eu não, eu nunca, eu já precisei. Não tenta não fazer lá. Eu já precisei e deu ruim, mano. Deu bom, não. É? Aí, depois disso, eu parei com esse negócio de garantia. É, louco, meus parceiros. Que da hora, mano. O fanzão. O bagulho é mó chave, mano. O fanzão, logo mais a gente vai trazer os projetos aqui, hein, mano. Quando eu for fazer os projetinhos na motoca. Ó, o cara tá no celular. Quando eu for fazer os projetinhos, a gente vai gravar, hein. A água é da hora. Já subiu lá no morrão, lá em cima? Tá. Vambora, rapaziada. Aquele noturninho de fanzão. A gente vai parar no poço, mano. Vai calibrar os pneuzinho. Vai calibrar os pneuzinho. Vambora. Vambora. É, louco, meus parceiros. Que da hora, mano. 160, então... Ê, vocês gostam da 160, mano? Você tava pedindo um videozão com a motoca do parceiro. Aí ele falou, mano, pode ir lá gravar um videozinho. Tá ligado. É naquele modelo, papai. Você tá ligado, rapaziada. E aí, meu parceiro? Chama, filho. Chama, filho. Não, tá gravando ainda. Vamos ver quantos minutos deu. Fica aqui lá ali só porque eu falei que não fazia, né? O quê? Ali no caminhão. Oxe, lógico que não. Vambora. Olha, eu fiz 15 zonas. O bichão que ia atacar a marcha, mano. Ah, se eu estivesse sozinha aqui, filho, o bagulho ia ficar louco pro seu lado, hein? Nossa, aqui tá cheio de coisa, hein, mano? Cheio de terrinha. Ah, pega o bichão, logo pulou a lombada. Vambora, o bagueado. E bichão por aqui mesmo. É louco, meus parceiros. Ah! Pra vibrar os pneus da motoca aqui, tá murcho, mano. Ah, murchinho. Ah. Tá murcho, e aí, será que por aqui tá sem luz, mano? Nossa, vai coisar o vídeo, hein? O outro tá logo cego, mano. Mano, ali tem luz, ó. Aí eu vou deixar o... Vou devolver a moto do parceiro e vou na garupa dele, mano. E vou gravar pra vocês verem como é que ele tá saindo. É louco da hora, mano, tem 60 então. Vambora, meus parceiros, vambora. Tá maluco, doido, bicho. Esse ó tá em choque aqui, as raízes. Ah, meu Deus. Rapaziada, vamos calibrar esses pneus aqui, mano. 30 anos, mano. Vou calibrar aqui os pneuzinhos. Aí já é macha, né? Você tá maluco, doido? Aqui, ó. Calibrador suavinho. E aí, parceiro, ficou em choque? Oxe, suave. Suave. Na primeira vez eu fiquei, porque eu não dava um de moto, mas agora... Agora suave. Agora eu tô acostumado. É, rapaziada, vambora. Espero que vocês tenham gostado do videozão. Se tiver gostado, já tá ligado. Deixa o like, compartilha com os parceiros, se inscreve no canal. Comenta aí se vocês gostaram. Ô! Se vocês gostaram do videozão com o fãzão. Beleza? Tamo junto. Obrigado, meu parceiro. É nóis. É nóis. Com Deus. E tamo junto. É nóis, rapaziada? Tô de chinelo. É, eu vou na garupa agora, hein? Tô, cara. Dá um salve aí, ó. Olha o que é o nome. É, rapaziada. Ó, tô aí na garupa do homem, hein? Vamos ver o desenrolo. Aí, parceiro, é da hora, mano, pra vir. Casalzinho. Vamos encostar, mano. Vamos? Vai ficar um dia no dia só. Demorou. Mas, rapaziada, vamos me dar o toque, fi. Toma. Ah, caramba. É louco aí, ó. Tá pegando suave aí? Acho que ele tava pegando suave. Não sei se é isso. O bichão tava desenrumado, moleque. Aquele dia lá, a gente saiu da Honda lá, mano. Logo deu ruim, a gente tomou enquadro. Vai, 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 vai. Hã? Vambora. Ó, o bichão tá cabulosíssimo. Ah, moleque. Você tá perigoso, hein, cara? Eu aprendi com você, né? Vambora. Vambora. Da hora, mano. A evolução dele tá mó boa, mano. Tô ficando assim meio curvadinho com o lado, mano. Vambora, vambora. Tá passando. Ai, vai, vai, vai. Taca macho aí, molequezica. Ai, eu falei, ah. Vai devagar, não. Pessoal entrando. Vambora. Ó, a iduzinha chave. Tá pegando esse HB20 loucão, mano. É isso aí, meus parceiros. Vamos de machinha. Agora, naquele pique. Você está ligado. Tamo junto. Até o próximo videozão. É nóis. Até o próximo videozão, meu parceiro. É nóis, ó, parceiro. Vambora. Vambora. Tchau, tchau, tchau.